Música Lançado nos Estados Unidos, ele teve a sua produção de 66 a 96. Foram 30 anos de sucesso até se aposentar. Só que agora ele retorna após um hiato de 25 anos, prometendo liderar o segmento. É isso aí. Hoje, Ford Bronco Sport Wildtrak 2021. Nos mínimos detalhes. Música Iniciando aqui pela frente do nosso Ford Bronco, já percebemos vários elementos que é muito da linha da Ford americana, até mesmo das Explorer de antigamente. Bem alta, quadrada, marcando presença com volumes. Só que aqui traz tudo de mais moderno. O seu conjunto óptico, ele é todinho em Full LED, inclusive com canhão de projeção de longo alcance. Integrado a ele, nós temos a indicação de seta. Mais abaixo, também temos farol auxiliar, que no caso, também é em LED. A sua grade traz em destaque, é claro, Bronco, trazendo aqui a família nova da Ford, que é um carro que é para nível, assim, de muita ação. Um carro de off-road, de fato. E olha só, nós temos aqui a câmera frontal, que é a primeira vez que eu vejo uma câmera com lavador da lente, como vocês podem conferir nas imagens. E o seu ângulo de ataque, ele é bem favorável. No caso aqui, é 30 graus. E também temos a transposição de área alagada de até 600 milímetros. E o seu capô, ele é bem leve. No caso aqui, é em alumínio, por conta da sua grandeza e também aliviar peso. E nós temos aqui duas elevações, realmente, que marca bastante presença. Eu vou aproveitar até, abrir o capô e mostrar para vocês aqui o conjunto Powertrain, para vocês conhecerem. Aproveitando aqui, o que nós temos é um motor turbo, pessoal, da família EcoBoost, tá? Com 248 cavalos e 38 quilogramas força metro. E o seu consumo deve ficar orbitando na casa de 6 quilômetros por litro na cidade, a 10 quilômetros por litro na estrada. E atrelado a esse motor, nós temos um câmbio de 8 velocidades com conversor de torque. E a tração é integral por demanda. E o peso aqui do nosso Ford Bronco é de 1.681 quilos. Com um fator de peso-potência na casa de 6,8 quilos para cada cavalo, prometendo um 0 a 100 em 8 segundos. Aqui na lateral, nós temos 4,38 metros de comprimento, com 2,67 de entre-eixos. E o seu vão livre é de 22,3 centímetros. Ele vem montado com rodas de liga leve, aro 17, montadas com pneu Pirelli Scorpion ATR, medidas 225 e 65. É um pneu todo terreno, que vai te atender tanto na cidade como na área rural. O retrovisor tem indicação de seta, regulagem interna elétrica e também temos sensor de ponto cego. A característica do Bronco é essa, bem aventureiro, com esses apliques que vêm na caixa de roda, que se estende a caixa de ar, dando proteção a pedras soltas, que pode bater na lataria dele. E esse visual bicolor, isso é em todas as cores, que da linha de cintura para cima é tudo no preto. Coluna A, B, C e D, tudo no preto brilhante. E detalhe, uma característica dele, esse teto que forma um degrau. E com isso, você ganha espaço interno aqui para a segunda fileira. E o rack de teto, que ele é flutuante e bem reforçado, realmente funcional. De fato, o Ford Bronco, ele é um SUV raiz, não é um SUV de shopping. E aqui na traseira, nós temos vários elementos que se destacam. Ao começar pelas suas lanternas, que é bem na vertical, com vários elementos, e a luz de assinatura noturna em LED. Também se faz presente o limpador para brisa, com desembaçador e a terceira luz aqui em LED. E bem destacado na tampa, Bronco Sport. E sempre na cor branca, destacando bastante quando a cor, no caso aqui, é vermelha. O seu para-choque, também bem robusto, sempre na cor preta, com sensor de funcionamento traseiro. E também se faz presente a câmera de ré, que aliás, também temos o lavador da lente aqui com o esguicho, que é curioso isso, achei bacana. A abertura aqui do porta-malas, pode ser em dois segmentos. Então aqui a gente tem a opção de abrir apenas o vidro traseiro, que isso aqui é muito útil, naquela situação que você abre toda a tampa, carrega bastante o carro, fecha, abre aqui e continua colocando bagagem até o teto. Então isso aqui é útil para isso aí, tá? E também tem a opção de abrir aqui por inteiro. E o espaço aqui é bem favorável, onde nós temos 482 litros. E olha só, tudo bem acabado, tudo forrado, não se vê lata aparente. E bons materiais. Olha que curioso, nós temos aqui os ganchos para fixação de sacolas, ó, dos dois lados, quatro ganchos, ganchos para fixação de carga, ok? Para amarrar. Nós temos aqui, olha que curioso, a luz que quando acionada, ela acende aqui as luzes aqui na tampa e ela é direcionada, ó cara. Então aqui te ilumina a noite, olha que curioso. Primeira vez que eu vejo isso também. Então apertando o botão aqui, ó, você desliga ela lá. E olha só, aqui no canto embutido, nós temos na estrutura do carro um abridor de garrafas, cara. É, o Bronco parece um canivete suíço de tantas opções. Nós também temos aqui luz para iluminar aqui a carga. Nós temos tomada AC do tipo residencial padrão americano de 110 volts. Tomada auxiliar de 12 volts aqui. E olha só, nós temos aqui um compartimento onde ele forma uma bandeja aqui, uma mesa, olha aí. Que você puxa aqui, pessoal, ó, bem fácil. E você arma aqui, olha que bacana que fica, tá? E ainda você tem os pezinhos aqui que você pode armar. Então ele fica em dois níveis aqui. E aqui você monta um piquenique com a criançada, cara, olha isso. Bem legal, né? Também característico do Bronco. Aqui nós temos medidor de régua, cara. Os americanos são, olha só como são detalhistas. Aqui você mede alguma coisa para cortar. Então você tem aqui uma régua permanente. E vindo aqui, você pode guardar isso aqui em casa ou até mesmo deixar aqui, ó. E fica aí de boa. Aqui o estepe, ele é a mesma roda do tamanho, né? Aro 17, com a mesma medida de pneu. De ferro, de rodagem permanente. Então, caso você precise trocar aí, você vai rodar tranquilamente. Bem, agora que você conhece o Bronco todinha, a parte externa, deve estar curioso para conhecer o que nós temos lá dentro. Essa é a chave do Bronco. O Bronco é do tipo presencial e é uma chave bem completa, inclusive, com partida do motor à distância, destravamento do porta-malas, acionador de buzina. Poxa, é uma chave com presença. Se não me engano, muito similar à linha do Fusion, né? Topo de linha. Então, para dar partida, então, chave no console, pé no freio, botão start-stop, Bronco em funcionamento. Olha o seu quadro de instrumentos, cara, dá um show à parte, realmente bem completo, com uma tela em TFT, poxa, incrível mesmo, que a gente vai detalhar para vocês. Eu vou deixar o carro desligado, que eu estou dentro da concessionária, e vamos deixar só o contato aceso, para a gente ter as mesmas informações para vocês aqui, ok? Então, vamos lá. E para navegar no computador de bordo, nós vamos utilizar os comandos aqui no volante. Então, vamos lá. Menu. Então, nós temos aqui, selecionar telas. Então, aqui ele me dá toda a parte de configuração, habilitar o start-stop, reproduzir aqui a tela de abertura, modo de economia, cinto de segurança, alerta. Tem tudo aqui, pessoal. Parte de áudio, navegação, tá? Então, olha aí, a parte de navegação que ele repõe ali, que coloca na tela. Voltando aqui, configurações do veículo. Então, aqui tem toda a parte de manutenção, definir data. Então, ele vai me dando os avisos, tudo por aqui. Seta para baixo, parte de mídia. Voltando aqui. Olha aí, a parte de consumo, médio, instantâneo. É tudo por aqui, pessoal. Olha, que bacana. Ó, inclusive a pressurização dos pneus, olha aí. Tá? Voltando, olha aqui, alerta de cinto. Tudo por aqui, você navega lá. E é uma tela com uma boa resolução, hein? Ó, a parte do piloto automático adaptativo, porque ele tem ACC, tem leitor de placa. Então, aqui, realmente, é bem completo mesmo. Lado esquerdo, o RPM analógico. Lado direito, velocidade analógica. Aqui, posição do câmbio, que é bem herança da Ford ter essas indicações aqui. Indicativo do líquido aqui, de combustível no tanque. E aqui, líquido de arrefecimento, né? Aqui, a chave de seta do lado esquerdo. Então, nós temos, inclusive, a parte de assistência de faixa. Então, ele vai me criticar se eu comer a faixa sem dar pisca, né? E você habilita por aqui, ó. Dando um toque no botão, ele me dá lá, ó. Assistência de permanência em faixa ligado. Ou desligado. Dando um toque aqui. Do lado direito, nós temos aqui o comando limpador para brisa, com variável intermitente e também sensor de chuva. Então, ele tem automático, pessoal. Então, o sensor de chuva fica alojado aqui. Então, também tem. É bem completo mesmo. Aqui, do lado esquerdo, nós temos toda a parte do piloto automático adaptativo. Aqui, a distância do carro da frente. O line assist. Limitador de velocidade. Volume. Mídia. Tudo por aqui. E aqui, o computador de bordo, que eu mostrei. Com a opção de realizar e finalizar chamada com comando de voz. E o seu volante, olha aí. É o volante novo da linha, cara. Ó, revestido em couro. Costura grossa aparente. Ressalto do polegar. Olha isso. Um três raios. Com o bronco, né? O cavalo selvagem. O cavalo dando um coice, né? Então, aqui, ó. Bem em evidência. É uma submarca dentro da Ford. Assim como é o Mustang, pessoal. Então, aqui, a logo do bronco é referenciado por um cavalo dando um coice. O cavalo selvagem mesmo. Essa direção tem assistência elétrica e tem regulagem de altura e profundidade. Vamos ver aqui como é macia. Então, com apenas um dedo, pessoal. Olha isso. Você faz manobras aqui com o bronco, né? Ele não oscila o RPM, porque é elétrico. Então, não rouba a potência do motor, pessoal. Desligando aqui. Beleza? Aqui nas portas, o acabamento é macio ao toque. Nós temos acabamento aqui em ocre, né? Que combina com o carro. Travamento aqui da porta. Muitos comandos herdados do Fusion, pessoal. De última geração que teve aqui no Brasil, né? Antes de sair de linha. Aqui, ó. Os quatro vidros elétricos, automáticos. Regulagem, espelho retrovisor. Função travamento do vidro. Traseiro para crianças. Apoio abraço revestido em couro. Macio ao toque também, pessoal. Olha aí. Porta garrafas, porta copos. O som é assinado o prêmio Bang Olufsen. Que é uma marca de empresa da Dinamarca, cara. É som de muita qualidade mesmo. Aqui a soleira dele. Vem escrito Bronco. O banco do motorista. Tem regulagem elétrica da altura, profundidade, lombar. Aqui tudo elétrico, tá, pessoal? Ó, o travamento do capô é aquele sistema de duas puxadas, tá? Então, nós não temos depois aquela trava chata que tem lá na frente. Não tem, não. Então, aqui puxou duas vezes, tá pronto para abrir lá. Aqui os comandos. Então, nós temos a abertura do porta-malas, destravamento. Aqui, regulagem do farol, né? Modo farol automático. Então, temos sensor crepuscular. O dimer do painel, a iluminação. É tudo por aqui, ok? Vamos fechar aqui. Ó, difusor de ar na vertical. E temos a saída aqui de ar, aqui na coluna. Que ele joga o ar frio aqui no vidro para não embaçar o vidro lateral. Que é bem útil também. Ó, acabamento do painel. Bem macio mesmo, tá? Olha, bem macio mesmo. Um acabamento incrível. Poxa, bacana mesmo. Ó, aqui também na vertical. Lembra muito aqui, vocês vão concordar, lembra muito os difusores da Ranger, tá? E de picape, né? Que geralmente é na vertical, pessoal. Olha aí. A sua mídia. Vamos ligar aqui. Ó, a tela é do tipo destacada. Essa linha vermelha, pessoal, é um adesivo que está aqui em cima. Que eu não vou me atrever de tirar. O carro está aqui em exposição. Poxa, então não vou deixar para o proprietário tirar essa película aqui. Ela tem a navegação, olha aí, pessoal. Navegação nativa. Olha só que bacana. Não depende do celular estar respetado. É compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Tem aqui a parte de aplicativos. Poxa, ela é bem completa mesmo. A gente já conhece, né? Essa linha dessa mídia. Mas ela está diferente, viu? Está diferente do que eu estou acostumado de usar. Até vamos testar a qualidade do som para ver qual é que é. Aqui. Ó, o som tem qualidade sim. Ele não tem tanta altura, mas tem peso grave. É um som de qualidade sim. Voltando aqui. Nós temos só na parte de comando, então, de mídia. Desligar a tela, ó, de forma rápida, tá? Acesso rápido à câmera frontal e traseira, por aqui, tá? Alerta. Nós temos aqui o Auto Start Stop para habilitar de forma rápida. Aqui um grande nicho. Aqui abaixo, ar-condicionado de duas zonas, tá? Então, olha só. Tem ar-condicionado para o carona e para o motorista, é claro. E tem a parte de sync, olha aí. Os botões todos aqui, ó. Botão para cada coisa, cara. Tudo botãozinho de bom tato. Olha que legal. E temos aquecimento dos bancos em três níveis, cara. Aqui para o Brasil, você não vai nem usar. Mas como o carro é linha global, então tem aquecimento de banco. Aqui abaixo, nós temos tomada auxiliar 12 volts. Tomada USB, tipo tradicional e do tipo Type-C. Aqui, nós temos carregamento de celular por indução. Até vou colocar o celular aqui. Vamos ver se é compatível. Ó, já detectou e está carregando. Então, beleza. Ó, o rainho está carregando. Olha só, que bacana. Isso aqui é útil, cara. Tu largou o celular aí? Boa. O câmbio é de oito velocidades com conversor de torque, tá? E é aquele sistema, bem quando veio nos últimos Fusion, né? P, aí você... Deixa eu ligar o carro aqui. Ó, P, R, né? Então, ele já vai me dar aqui a câmera de ré, né? Tá? Neutro, Drive e modo manual. E aí você usa os Pedal Shifts aqui, pessoal, que temos atrás do volante. É uma tocada mais esportiva. Então, você deixa no modo manual. Beleza? Então, passando aqui, ó. P de parque e boa. Então, é muito bacana que isso livra aqui o console. Fica mais amplo, né? Freio de mão eletrônico. Nós temos função Auto Hold também. Dois porta-copos. Aqui é numa cor cinza fosca. Aqui os modos de condução. Então, nós temos aqui o modo Off-Road. Nós temos aqui o 4WD Lock. Diferencial traseiro bloqueado. Controle de tração e estabilidade. Habilitar e desabilitar. E aqui os modos de condução. O GOT. Que significa... É cabrito, né? É, sobe em qualquer coisa. Sobe até em árvore. Então, você rodando aqui, olha lá. No painel, ele vai mostrar. Ó, escorregadio, que é a parte de neve. Girando aqui pra esquerda. Modo esportivo. Já fica vermelho. Modo eco. Fica verde. Modo normal. Né? Você deixa no cavalinho ali. Modo lama e terra. Olha que bacana, cara. Modo areia. Aqui é pra duna, né? Rali. É por aí. E também o modo... Olha aqui. Rocha. Ó, a V lento, né? Rodovia lenta. Rocha. Desgraceira. Você deixa ali. Ou você deixa no modo normal. Aqui pra rodagem urbana. Bacana, cara. Você faz a seleção tudo por aqui de fácil. Bem legal mesmo, tá? Aqui o apoia-braço. Olha só. Revestido em couro. Nessa cor marrom que combinou com o carro. Parece a cela de cavalo, né? Aqui o apoia-braço. Ah, olha que bacana, cara. Nós temos aqui mais duas tomadas USB. Tipo tradicional e tipo Type-C. De novo. Né? Bem profundo. Dá pra acomodar aqui uma carteira. Ó, revestido com um tapetinho de borracha. Bacana mesmo. E o apoia-braço serve pro motorista e pro carona, cara. Olha aí os bancos. Em três tons, pessoal. Então é um marrom bem escuro. Um marrom mais caramelo. E aqui é um marrom invertido. Um camurça. Lembra... Lembra... Lembra um alcântara, né? Olha aí. E gravado aqui em baixo relevo. O cavalo dando um coice. Olha isso. Ó os bancos ali atrás. Poxa. Bonito, cara. Diferente dos SUVs aí. Olha aí. Né? Dá linha de cintura pra cima tudo no claro. Teto solar. Ó, aí não é o bem tradicional não. Que geralmente o teto solar tradicional vem até aqui, ó. Ele é um pouco mais largo do que aquele teto solar tradicional. Beleza? Ó, bacana. E você controla ele por aqui. Abertura, ó. Desaustão. E também nós temos aqui... Ele abre pra fora, cara. A folha. Né? Olha aí. Traz uma luz natural aqui pra dentro. Alça de segurança pra todo mundo. Aqui você tem a opção da esteira. Deixa eu fechar ele aqui. Ó, com um toque ele recolhe sozinho. Tá? Ah, esteira elétrica também, pessoal. Olha aí. Novidade pra mim. Não sabia isso, não. Poxa. Esteirinha elétrica, cara. Olha aí. Né? Aqui. Pro carona. Espelho. Com iluminação automática. Olha só. Parasol. Revestido aqui de veludo. Bacana. Paflom. Vamos ver se é LED? Vamos pegar aqui. Opa! Ponto positivo. É LED, cara. Luz branquinha. Legal. Retrovisor central do tipo fotocrômico. Nós temos ali o sensor. Pro motorista. Parasol aqui no claro. Espelho oculto com iluminação automática também. Olha aí que bacana, cara. Isso aí. Agora a gente vai aqui pra trás pra ver como é que é o espaço pra quem vai na segunda fileira, né, cara? Aliás, aqui é pra acomodar cinco adultos com conforto. Então, vamos ver. É! Olha aí. O banco na frente tá regulado pra mim. Eu ainda tenho quatro, cinco dedos aqui, né? Então, um bom espaço. Aqui nós temos uma redinha pra acomodar algumas coisas, pendurar, né? E aqui, olha que curioso. Parece uma mochila, cara. Pra acomodar aqui um laptop, sei lá. Olha isso. Que bacana. Também isso aqui é novidade, hein? Novidade aqui com o bronco. E aqui essas redinhas pra você acomodar alguma coisa aqui. É! Saída de ar-condicionado para os ocupantes de trás. Eu vou clarear na edição, pessoal. Tá um pouco escuro aqui. Ó, aqui eu tenho mais uma tomada residencial, tá? Do tipo 110 volts. Beleza! O túnel central é do tipo mediano. Cerca de cinco dedos. Por conta do cardan que passa aqui. Porque esse carro é AWD, né? É 4x4 por demanda. Nós temos fixação de cadeirinha por isofix. Nós temos apoio de cabeça pra todo mundo. Cinto de três pontos para todo mundo. Aqui, apoia-braço com dois porta-copos. Beleza! Vamos ver aqui o banco. Me parece que ele tem alguma coisa aqui debaixo. Vamos ver aqui? Ah, aqui, ó. Olha aí. Nós temos aqui, ó. Um baú pra acomodar alguma coisa oculta aqui. Né? E destrava por aqui, ó. Bacana, é. São particularidades aqui do nosso bronco. Vamos ver a altura pra cabeça? Como o teto é mais elevado aqui, vamos ver? Ó, cara, é mais de um palmo. É mais de um palmo. Então, um adulto, um jogador de basquete, aqui de dois metros, cara. Dois metros. Vai tranquilamente. Olha isso aqui. Mais de um palmo mesmo. Bacana. E temos aqui também iluminação, cara. Luz de leitura com toquinho. Tudo em LED. É isso aí. Ó aqui a visão aqui do painel. E aí, pessoal? O que vocês acharam do novo Ford Bronco? Lançamento da Ford. Esse carro aqui não foi lançado oficialmente ainda no Brasil. Então, não está autorizado o teste de rodagem ainda com essa máquina aqui. Então, logo ele é lançado, a gente vai fazer o teste de rodagem pra vocês, tá bom? E o abraço da semana hoje vai pra três que pediram salves aqui. Que é Josuel Silva de Maceió. Olha só. Giovanni Brito do Rio de Janeiro. E Simone Fernandes. De Curvelo, Minas Gerais. Então, está aí atendido o pedido de salves. E até o próximo vídeo. Aqui no canal, auto-ignição. Valeu? E aí, pessoal. E aí 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 Obrigado.